Muito bem, muito bem, muito bem Retornando a polêmica, senhoras e senhores Deixa eu falar pra vocês aqui, vamos lá, aproveitando essa subida aqui Olha a famosa Sinalização horizontal de trânsito, que é no chão Uma rodovia é assim, quando as faixas são amarelas, elas estão dividindo a faixa mão e contramão Quando é branca, que é o caso ali do canto, é sinal de limite da faixa, certo? Aqui, a faixa contínua, que é essa que está do meu lado direito aqui Significa que está proibido ultrapassagem Aquela faixa repicada aqui do lado de lá, significa que pode passar ultrapassagem só da mão que vem No caso aqui, a mão contrária ao fluxo que eu estou seguindo Aqui nesse ponto, a rodovia está sinalizando que nenhuma das mãos pode ultrapassar, certo? Dessa maneira aqui, não importa, não pode ultrapassar Mas se você estivesse numa rodovia que tem essa marcação no chão, proibindo ultrapassagem E aqui tivesse uma terceira mão, uma terceira faixa de rolagem de trânsito, você pode ultrapassar, sim Senão não tinha nem lógica ter uma terceira faixa E nesse caso aqui, ambas as mãos podem ultrapassar Por isso que só tem um repicado no meio Então qualquer das mãos aqui, você pode fazer ultrapassagem Quando é a terceira faixa, geralmente a faixa ali vai ser repicada e vai ser branca Vai ser tudo branco e uma terceira faixa que cabe um veículo lá Quando for amarelo, você está dividindo a via, uma mão que vem e uma que vai Aí você está olhando aqui Com a câmera nessa posição, você está dizendo que eu estou comendo faixa ou não? O que você me diz? Parece que eu estou comendo faixa, não parece? Então olha o retrovisor aqui, olha lá Estou dentro da faixa, totalmente dentro da faixa, olha lá Eu vou aqui nessa faixa dupla aqui, olha lá Olhando o celular nessa câmera aqui, você diria que está comendo faixa, não diria? Olha lá Parece, não parece? É, ele está comendo faixa, né? Então olha o retrovisor Olha o retrovisor, olha onde eu estou Olha onde eu estou Agora eu que dei uma Olha lá onde eu estou ali, olha onde eu estou Olha onde eu estou Certo? E olha aqui onde está a faixa Vocês estão vendo? Aí, naquele vídeo da polêmica ali Da terceira faixa, teve gente que ainda insistiu Não, ele está comendo faixa sim Beleza, e agora? Eu estou mostrando aqui, de novo Eu estou comendo faixa, não estou? Olha lá Olha lá Aqui, a mão dupla de novo Vamos lá Estou comendo faixa, não estou? Olha aí O que é isso aqui no retrovisor, então? Olha o espaço que está ali no retrovisor Essa câmera aqui, a panorâmica, em perspectiva Aquela que alarga as medidas Dá impressão Fala nisso, estou comendo a faixa do lado de lá também Estou comendo as duas faixas Eu sou fera, hein? Olha lá Até a branca lá, estou comendo também, olha Então, senhoras e senhores Não estava comendo faixa Estava dentro da faixa Eu ultrapassei em local permitido Certo? Naquela polêmica Um dos inscritos Falou comigo Aí ele questionou que eu não poderia ultrapassar Falei, cara Você está redondamente enganado Se tem terceira faixa Você pode ultrapassar? Sim Porque a função da terceira faixa É permitir a ultrapassagem Que na verdade nem é uma ultrapassagem É uma passagem dos veículos mais rápidos Para os veículos lentos Permanecerem à direita da via Beleza? Então eu nem ultrapassei naquele vídeo Eu somente passei Olha só Eu estou comendo as duas faixas Como é que eu consigo fazer isso, pai? Olha lá na tela aí, gente Olha aqui a distância do meio Olha lá a distância do meio lá Beleza, senhoras e senhores? Então Eu dou por encerrado Esta polêmica da ultrapassagem Mas repetindo Em faixa contínua Não ultrapassei Não falo Veleza